Você vai entrar agora na loja da Morales Tapetes aqui no Shopping Eldorado. Gente, essa loja ficou assim fervendo. A promoção de Natal foi um sucesso. E um dos pacotes? Olha, eu quero agradecer imensamente a todas as pessoas que estiveram na nossa loja nesse Natal. As lojas estiveram abarrotadas. Muito obrigado pela sua visita. Foi um prazer negociar com vocês. Mas ao mesmo tempo, eu quero passar uma mensagem de ano novo. Eu quero que nesse ano novo, você que está me ouvindo aí, você esteja um ano, tenha um ano cheio de alegria, cheio de sucesso, cheio de saúde. Espero que você, o ano que vem, esteja aqui nas nossas lojas, contemplando os sapetes mais bonitos do Oriente. Aproveite, hein? Mesmo que você não compre. E a nossa promoção vai continuar. Promoção aqui, começando com 10 reais, essa peça. 60 por 90. Olha, do Rio. 10 reais, olha. Barato demais. 20 reais agora. Quanto? Quanto? Quanta medida? 61 por 1,22. 20 reais. 61 por 1,22. Deste outro lado, temos por quanto? 30 reais com a medida. 92 por 1,52. 92 por 1,52. Está barato mesmo, viu, gente? Essa medida qual é, Morales? 1,80 por 1,20. 1,80 por 1,20. 50 reais. Olha, olha a padronagem, bege, confundi. Vai deixar a sala mais bonita, vai reclamar. Por quê? Que isso? Deixa a sala bonita, aproveite, começa o ano novo aí com um tapete novo em casa. É só aproveitar a promoção na Morales. Aliás, tem Gabê aqui que não acaba mais, hein? Cadê você, Morales? Dá uma volta aqui, ó. Deixa eu falar no microfone aqui. Nós recebemos um Gabê de monte. Olha aqui, Gabê. Ali, Gabê redondo. Gabê redondo. Olha lá, 2 por 2. Olha lá, Gabê 2 por 2. Todo mundo está procurando Gabê 2 por 2. Tem aqui, ó. 1,80 por 1,80. 2,5 por 2,5. 3 por 2 também. 3 por 2 para a sala de jantar. Tem muita opção aqui de Gabê. Passadeiras, Gabê. É só aproveitar, gente. E o precinho, tá bom? Tá bom, na Morales? Está levando muito presente aí? Então é só aproveitar, né, gente? Começar o ano novo com um tapete novo, tá certo? Claro. Então aproveite. Morales, vai. Vai falar mais alguma coisa? Vai começar o ano falando? Eu quero falar o seguinte, olha. Nós abrimos agora no Murubi Shop, na nossa nova loja. Muito obrigado pela sua visita. Murubi Shop também. E Jardim Sul. E Jardim Sul. Então nós estamos em três shoppings. Eldorado, Jardim Sul e Murubi Shop. Telefone daqui. 212-0304. Morales, vem. 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 Vem.